Boa noite! Estamos aqui com mais uma curiosidade que eu achei no DL site mais um desses joguinhos que eu paguei um real e pouco um real e pouco ou um dólar e pouco, não sei agora mas foi baratinho porque na verdade esse jogo não está pronto ainda esse jogo aqui se chama Sorcer Land e... teste aqui e vamos jogar o jogo direto esse jogo eu só consegui jogar com o controle do Xbox é uma das coisas que está incompleta nele que ele não aceita controles tipo X Input ainda ali no comecinho tinha uma nota no topo da tela falando que essa versão é de 2014 e assim entrando no site do jogo você vê que o cara está desenvolvendo ele está desenvolvendo mas bem lentamente eu acho que era para trabalhar um tolzinho vamos fazer um new game aqui tem que escolher um personagem para começar o jogo mas de repente você habilita é... fazer o seguinte pegar... esse bicho aqui e... você pode escolher um super ataque sei lá vamos com esse aqui é assim pouco a pouco você vai entender porque que está demorando para esse jogo ser feito primeiro que ele é super bem desenhado as músicas são todas originais 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 tem alguém sendo atacado e aí eu vou pegar um corrida uma energia aqui ó que isso aí é... cada personagem tem ataques né no caso o ataque dessa aqui é só esse empurrão Com ela eu vou ser obrigada a usar magia. A primeira personagem que aparece, eu não vou jogar com ela o resto do jogo, por isso que eu não peguei ela logo de cara. Eu prefiro a outra, porque ela é mais empurrada. Nesse momento aqui parece bem sensível. Caramba! Essa aqui ela é muito lenta, ela fez uma corrida dela super parada. Como que eu faço para subir agora? Uma coisa que eu achei legal nesse jogo aqui, que esses inimigos não causam dano para tocar em você. Eu consigo seguir aqui agora com essa personagem, né? Porque... Aí, pronto. Porque a outra personagem, ela dá um spaghetti no ar. A que tem a espada. Então eu conseguiria subir. Aqui ela é muito limitada. Supostamente ela vai ficar estúpida quando as magias dão se eliminam. Que normalmente o padrão de personagem mago é assim, né? Ele começa um lixo. Mesmo no Dungeons & Dragons mais antigo, né? Tipo... O mago começa com no máximo 4 pontos de vida. É ridículo. É inútil o resto do time. E aí o guerreiro não. A cada nível sobe 12 pontos de vida. É isso que tudo. É isso que eu acho que o guerreiro não sabe dar uma espadada. E o mago sabe causar um apocalipse no instalado dele. Eu imagino que a mesma coisa vai acontecer aqui. Ok. Acabou o MP. Acabou o MP. É um problema também, né? Acabou o MP dessa personagem aqui. Vamos ver como é que ela se vira contra essa coisa. É, ferrou. Ela não causa tanto dano quanto eu esperava. Ela não tem o MP especial. Ferrou. E aí. 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 Nossa, que menino da espalha nessa hora, você cola o brinco do bicho. Não tem problema. Ai, ele me acertou. 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 Agora, acho que ela ensina como é que aqui faz coisa. Não. Ah, não. Essa hora que ela está ensinando a história do jogo. Então vamos lá. Ai, eu repeti um negócio. Ô caramba. Sai, sai, sai. O resto ali era só explicaçãozinha assim de coisas da história do mundo. Não sei se você se sentiu lá. E tinha uma hora ali que ele explicava todo equipamento também. Eu acho que é nessa hora. Mas vamos lá. E aí, você já tem um mundinho do Super Mario aqui pra você brincar. E qual que era o botão que fazia? Não é esse que eu quero. Esse aqui. Aqui você pode escolher o personagem. Eu agora vou com essa aqui pra vocês verem ela também. E vamos escolher um ataque decente pra ela. Vamos ver isso aqui. Ela tem um ataque a distância. Porque ela também é um pouquinho terrível no começo. Eu sei que mais pra frente ela fica forte. Porque eu já vi o gameplay dela forte. Eu falei que o jogo não está completo. Ele tem seis mundos prontos. O que é bastante coisa. Esse mapa que vocês estão vendo aqui é o primeiro mundo. Se não me engano tem seis ou sete fases nesse primeiro mundo. Cheguei até o quinto mundo já. Morde um pouco de jogo. É bem mais móvel. Imagina assim. Ela não é tão móvel quanto a menina da espada. A menina da espada é mil vezes mais legal de jogar. A menina da espada. Mesmo que eu goste. Eu sou o tipo de cara que joga com só o bad guy nesse game. Deve ver. Muito embora eu to pra fazer game de jogo. E eu vou jogar com personagem para a deck. Só pra variar. Tô brincando um pouco. Pra mudar estilo. Ai ai. Da pra ver que ela tem muito mais variedade de ataques pra horas. É bem mais legal. Que a menina maga. Eu imagino que a menina maga vai ficar chiquidamente forte. Ela vai ter aqueles ataques. Ela vai ganhar. Ela ganha outros né. Ela vai ganhar um ataque tipo. Um placão gigante. Essa fase não tem chefe. As fases agora não vão ter chefe. Até o final desse mundo. Tá bom. Vamos trocar. Me ouça. É. Por que eu não usei a habilidade dela? Ela abre as costas e... É isso. Tá bom! Vamos trocar de novo. Menina. Que legal... E agora, pegar esse ataque, esse ataque é estúpido. É um cachorro, sei lá. As raças são estranhas, a outra é um Pegasus, pônei, robô. Aqui também tem a opção de customizar, como não tem um item não vai acontecer nada. Você pode mudar a habilidade, aqui você tem skill 1, skill 2 e item. Vamos lá. Agora vai! Caramba, que cabelo aqui? Um fãzinho desse cão. Tá certo. Tipo assim, dá pra dar spawn de 1, 2, 3 e mandar o inimigo pra cima. Na hora de ser um inimigo assim, você sobe e continua batendo, sabe? É legal. Ah sim, isso aqui é segredo. O que eu acho que foi você não seguir em frente, você segue. Aquelas plantas ali não era tão óbvio que ele dava pra subir nelas, né? Só uma casada que você subiu. A menina parece uma coelha ninja. Que salva a menina da situação toda. E aí acho que na próxima fase já dá pra escolher pra jogar com ela. Eu acho que chega lá pra jogar com ela. E aí acho que aquela coisa é óbvio. A gente vai ficar assim, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Pensa, né? É sim, é sim. E aí é só ir pra zinha, né? Aí acho que pra escolher a gente, tá bom? Eu vou errando bastante, então eu tenho tempo para fazer isso, vocês vão ver eu errando bastante. Eu vou botar um slide aí, apertando pra baixo e pôs. Mania de Mega Man. E a pra baixo é ataque. Esses inimigos aqui não teriam a menor chance de tirar esses inimigos. Não tem um fonezinho. Eu tiro que eles vêm até lá. Ai caramba. E quem ia sofrer aqui é só a Maga, porque acho que a Maga não tem nenhuma parte que ela se agacha pra fazer. Acabou. Essa fase aqui começa a complicar um pouco mais. Porque ele começa a ter plataforma nele. Assim, e aí tem um detalhe né. Eu falei do controle. Se você estiver jogando jogo só com o teclado, você vai ter problemas. Porque vai ter horas que você vai ter que dar pulos. E você vai ter que estar correndo pra alcançar o outro lado. Você vai ter que apertar direção, botão de corrida e botão de pulo. Se o seu teclado não for um pouquinho mais moderno. Ele não vai aceitar três teclas sem bater ao mesmo tempo. E aí tem que jogar o jogo. O teu teclado é um pouquinho mais velho do que a maioria do jogo. Então, digamos que é por isso que eu estou jogando aqui no controle. E também foi triste que eu acabei descobrindo aqui. O controle de... Um app de input não funciona. A gente já tem que jogar aqui pra cima. Mas ela vai dar um quase pulo duplo. Aqui vale a pena. E aí tem que jogar aqui pra cima. E aí tem que jogar aqui pra cima. Só que a gente vai jogar aqui pra cima. Então assim... É... Só em questão de jogabilidade. E a quantidade de coisas que tem pra se fazer. as animações e tudo mais, eu acho que é limite perfeito, o problema que ele tem é que ele não tá terminado. Inclusive acho que é por isso que eles estão vendendo a um preço tão de banana no DLC, porque isso aqui é um negócio que era para custar muito mais caro. Nem sei o que acontece quando eu cheguei na lista final. Vamos lá atacar por aqui. Não estou a fim de morrer. Eu podia trocar o ataque especial, né? Aqui tem uma cidarna. O primeiro lugarzinho também é uma cidade. Aqui, a gente pode comprar item. Aqui tem duas vezes. Uma vez. É para vida e é uma vida a mais. Aí, se não me engano, tem quests que você pode receber. Não sei se está implementado já, né? Ah, sim. Outro detalhe muito importante. Esse jogo não tem opção de resolução, tá? A janela dele é pequenininha e você não consegue aumentar ela. Você vai mostrar para vocês, tá? A cidade dos cachorros, todo jeito. Aqui é um monumento ali. Todo mundo vivendo em harmonia. Tudo para ele aqui. Uma loja ali. Aqui tem aquela vaca. Uma coisa mais bizarra. Estão vendendo leite aqui, né? Então, tá. Eu não vou perguntar de onde saiu esse leite. Ok? Vamos embora. Ah, aqui não é. Achei que já era o boss. Eu deixei com esse ataque justamente para poder enfrentar o boss. Vamos trocar o ataque então. Cada um tem um custo, né? Cada um tem um custo, né? Um ataque mais fraco tem um custo menor. Esse, por exemplo, fica bem mais. Vou parar de pintar que essa fase está um pouco mais difícil. De dúvida aí, mas e toda uma coisa que precisava de perder a sua ideia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De vez em quando quando você bate na ação com a espada é a espada finca e ela fica presa ali. Eu não esqueci do que ia acontecer, quase sem vida. Agora, eu vou conseguir bateria. Que coisa a gente vai aparecer, parece que fica aqui? Ah, está aqui. Imagina que você está em um combate aqui. Eu morri mais de uma vez para aquele bicho me jogando de volta para o buraco. Por isso eu parei no ar para dar o ataque. Eu morri umas 4 vezes nessa fase. Eu não sei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.